Minha rua é sossegada Tem a beira do passeio A coisa mais engraçada Que é o marco do correio Marco do correio De Portinho ao centro Bem sabes, eu creio O que tem lá dentro Quantas raivas e desejos E respostas e perguntas Quantas saudades e beijos E muitas lágrimas juntas Marco do correio Deixa-me espreitar Deixa que eu não leio Nem vou divulgar Fala, não fiques zangado Deixa-me ver, por favor A carta que tens ao lado A carta do meu amor Quantas raivas e desejos Mil respostas e perguntas Quantas saudades e beijos E muitas lágrimas juntas Marco do correio Deixa-me espreitar Deixa que eu não leio Deixa que eu não leio Nem vou divulgar Vala, não fiques zangado Deixa-me ver, por favor A carta que tens ao lado A carta do meu amor 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 A carta do meu amor